Eu tenho memória de peixe, hoje eu trouxe uma colinha aqui, para evitar de eu agradecer as pessoas que merecem o nosso agradecimento, inclusive vocês que estão aqui em plena quarta-feira à tarde, depois de uma feijoada, que ajuda a nos despertar, feijoada é aquele alimento que ajuda a deixar todo mundo bem atento e disposto para três horas de uma conversa sobre cultura organizacional. Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Santos, para quem não conhece, estamos iniciando mais um diálogo sobre gestão de pessoas. Este evento é promovido pela Unidade Central de Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública, com o apoio da Fundação Instituto de Administração. No diálogo de hoje, a gente vai abordar o tema de cultura organizacional. O título do evento é Cultura Organizacional e seus impactos na gestão. Para tanto, a gente convidou a professora Patrícia Tavares, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, uma pessoa muito simpática, muito carismática e, acima de tudo, tem um conteúdo para compartilhar conosco tremendo. Ela é professora de gestão pública, perdão, ela é formada em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e é professora nessa mesma fundação. É professora também no INSPER e é sócia-diretora da Nexas Consultoria. O formato do encontro de hoje já é conhecido por todos. A professora fará uma apresentação inicial a respeito do tema. Posteriormente, iniciarei um diálogo com ela, um bate-papo, bem breve, onde vocês estão convidados a fazer intervenções pedindo a palavra ou então pedindo para que as pessoas passem um papelzinho para fazer a pergunta por escrito quem se sentir constrangido. Eu só peço que, como o evento está sendo gravado, sempre que for pedir a palavra, se apresentar, falar seu nome e a secretaria ou autarquia que está na qual você é vinculado. Gostaria de lembrar também que o diálogo, ele será disponibilizado no nosso canal corporativo, no www.youtube.com.br. Inclusive, gostaria de convidá-los a convidar todos a conhecerem uma série de vídeos que já fizemos com a professora Patrícia Tavares, já está no terceiro vídeo no nosso canal. E por fim, gostaria de agradecer em nome da Unidade Central de Recursos Humanos a presença de todos e também a parceria do Departamento de Águas e Energia Elétrica da EEE, pelo apoio em nos ceder este espaço para que a gente possa realizar este diálogo. Passo então a vez a professora Patrícia Tavares, que por gentileza poderá assumir o palco e dar início ao nosso diálogo. Boa tarde a todos. Eu sei que é sempre um desafio, depois de almoço, ter um tipo, qualquer tipo de discussão mais abstrata, porque o sono é forte. Então, o meu desafio também é grande. E, às vezes, como gestor público, a gente também tem um desafio que parece esse, né? Manter as pessoas acordadas depois do almoço. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Tiago, até porque, como não só a minha graduação, mas o meu mestrado também foi feito em Política de Governo, eu tenho uma afeição especial no que diz respeito à gestão pública e a boas práticas de gestão, porque o tipo de impacto que a gente causa na vida das pessoas é infinitamente maior do que qualquer tipo de atividade em organizações privadas. Então, agradeço a iniciativa, eu acho muito legal. E eu me organizei para que a gente tenha muito mais um bate-papo mesmo do que uma aula que fosse, assim, enfadonha. Eu não sei nem se vocês estão conseguindo, lá no canto, as pessoas sentam sempre longe, né? Mas, para a gente fazer um tipo de desmistificação do tema. Eu tenho visto muitas conversas e, às vezes, discussão de que há um problema de cultura, ou falta cultura no país, ou não temos cultura de gestão, como se virasse o grande vilão, e a gente não sabe o que faz com isso. Tem uma outra onda agora, que também está saindo em todos os jornais, que o problema do país é falta de produtividade. E temos que aumentar a produtividade do trabalhador. E a gente não... Eu não sei quantos aqui conseguiriam falar eu sei o que significa, no meu dia a dia, o que eu tenho que fazer para aumentar a produtividade. Não? É quase como se fosse uma discussão abstrata. As pessoas repetem um monte, porque, aparentemente, todo mundo concorda. Então, não tem ninguém que vai falar, não, você está errada, que não é um problema de produtividade. Acho que aqui o meu desafio maior é a gente desmistificar. Vamos falar para ser entendido. E aí eu fiz, então, estou pedindo licença, vou fazer uma pequena viagem, uma pequena apresentação de conceitos mesmo. E eu espero que não apenas seja divertido, como ilustrativo, mas que vocês me parem sempre que houver algum tipo de dúvida. Porque cultura é um tema apaixonante, é um tema superamplo, e exatamente porque é muito amplo pode dar essa impressão de que, tá, eu entendi, eu não sei o que fazer com isso. Então, isso não me ajuda, nem como gestor, nem como alguém da área de recursos humanos que poderia se beneficiar desse melhor entendimento para melhorar a qualidade de apresentação de serviços, ou mesmo o dia a dia nas organizações públicas. Podemos ser por aí? Então, eu e tecnologia não funcionam muito bem, mas vou tentar. Essa é uma primeira pergunta. E eu gostaria de fazer isso como um desafio mesmo. como é que vocês conseguiriam definir o que é cultura? Um por vez. Muita gente falando, eu não escuto. Oi. De forma específica, é a forma como a gente faz as coisas. É o jeitão de fazer. O jeitão de fazer as coisas nas organizações. Ah, é. Eu esqueci de falar. A gente vai tentar primeiro fazer uma definição mais ampla ainda. O que é cultura? Esse fenômeno que é produzido por seres humanos, para depois a gente falar o que é a cultura de uma organização. Porque, na hora que eu entendo o macro, eu consigo fazer depois os ajustes dos outros lugares. Mas tem a ver com isso mesmo. Tem a ver com o jeitão das coisas que a gente faz. Quem mais? Sim, mas é o conjunto de regras. E a forma como se age na sociedade. Ou seja, desde a... A gente está falando aí, desde a regra de trânsito, a forma como você se porta em relação ao outro. As questões que regulam a cidadania, como você se vê e vê o outro na sociedade, para que se possa viver de forma... E conviver de uma forma humana. Ele está trazendo, então, essa contribuição como possível definição de cultura. Um conjunto de regras que pautam as interações humanas. Que vão ver desde a regra de trânsito até a forma de você se comportar em uma fila de banco. Alguém mais? É só um conjunto de regras? Conjunto de valores que aquele grupo tem. Conjunto de conhecimentos que um grupo tem. Conjunto de experiências que aquele grupo tem compartilhado. Poxa, essa é uma outra boa forma. O conjunto de usos e costumes de um determinado grupo. Diga. O jornal de hoje tem um artigo da Marta do que me compara alguns piqueniques que foi apresentado no Brasil com piqueniques americanos. Então, ele mostra diferente de comportamento em relação, por exemplo, ao lixo. Ok. Porque lá eles são cuidados, ficam mais preocupados com o lixo do que com o que eu comer. Quem ia guardar, onde ia guardar. Todo mundo cuidar no máximo. E aqui, nem tanto. Aqui a gente se preocupa que você vai ter formiga em cima da toalha. Mas o lixo não é um problema. Bacana. Então, aqui a gente está trazendo essa... É quase que intuitivo. Tem a ver com esse conjunto de... Eu estou falando com uma definição livre. Porque se a gente fosse pegar na teoria, na antropologia, provavelmente teriam outras formas de se definir. Eu estou fazendo uma sugestão livre, porque ajuda a entender. Qualquer um você consegue explicar. Então, tem mais a ver com esse conjunto de combinados que é compartilhado por um grupo. Essas são as duas frases importantes. As duas palavras é que é compartilhado. Ele não está só na minha cabeça. Se ele estiver só na minha cabeça, é só meu. Mas, a partir do momento que esse combinado está entre nós, a gente vai poder falar que ele talvez tenha essa característica de funcionar como manifestação cultural. O conjunto de crenças, hábitos, usos e costumes, conhecimento, experiência. E isso vai acabar sendo muito valioso ou muito especial para este grupo social. Ora, por definição, se eu faço parte de um outro grupo social, talvez eu não entenda, não tenha os mesmos, nem consiga fazer da forma como eles fazem. Não sei se essa primeira já é uma sacada interessante. Por grupo social, entendemos todo e qualquer conjunto de seres humanos que fazem coisas juntas com uma determinada frequência. Então, cada uma das unidades de vocês, eu vou chamar de grupo social. O que não significa que vocês tenham o mesmo conjunto de crenças, normas, valores e comportamento. Talvez tenham as mesmas regras. E a mesma 8666 para pautar a forma como você toma algumas decisões de compra, mas não no seu dia a dia. Vocês estão comigo? Ok. Fazendo assim já é suficiente. E aqui tem uma outra coisa interessante, que eu chamo de talvez um dos equívocos. Quando o leigo fala de cultura e que a pessoa está se comportando jogando lixo na rua, isso é falta de cultura. Não, não. Essa é a manifestação do conjunto de valores daquela pessoa. É falta de educação. Do ponto de vista de etiqueta. Mas não de educação do ponto de vista formal. Cultura, como fenômeno de seres humanos, não tem essa vinculação com o nível educacional. Portanto, qualquer agrupamento de seres humanos consegue produzir esse conjunto de combinados. A forma como a gente se veste, como a gente celebra, se é fã com ostentação, se a gente usa sertanejo, se eu gosto mais de ópera. Não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Tem a ver com coisas que naquele grupo fazem sentido. e, portanto, são valorizadas e são preservadas e acabam sendo importantes para aquele grupo. Já começou a dar desconforto, porque eu preferia falar que tem alguém que está errado e que o meu está certo. Então, vamos lá. Grupos sociais são diferentes. Provavelmente terão combinados e conjunto de crenças e regras e valores diferentes. Oi? Ah, mas você falou alguma coisa. Divide. Foi o rádio. Bom, achar que a gente faz um habeas corpus para o tema cultura. Como antropólogo, a gente olharia esse fenômeno muito mais em termos de apreciação. Eu tenho que entender o funcionamento do grupo, muito antes de querer fazer mudança, ou de querer me meter ali para alterar a forma como eles estão falando, se vestindo, comportando, se divertindo. Eu tenho que entender que isso faz parte da história desse grupo. E aí, então, vamos para o próximo desafio. Esses já passaram. Então, é diferente de nível educacional. A gente pode até dizer que, dependendo do tipo de formação profissional e do tipo de anos de escolaridade, o conjunto de crenças, normas e valores vai ser diferente. Nem melhor, nem pior. Diferente. Depois, a gente vai poder discutir se, do ponto de vista de gestão pública, existe mais adequado ou menos adequado para o tipo de gestão pública que a gente quer. Aí, eu vou estar se parando como se eu fosse engenheira. Eu sou gestora pública, mas vou fazer bem estruturadinho. De onde vem esse conjunto de crenças, valores, comportamentos? E aonde que ele se manifesta? Porque aí a gente vai conseguir entender o fenômeno como um todo. Se você quiser contribuir, só levanta e fala. Eu vou contribuir em manifestação. Eu acho que uma manifestação cultural é... Carnaval é uma manifestação cultural. A forma como a gente celebra. Mas italianos têm carnaval também. É diferente. Ah, está bom. Então, uma manifestação religiosa... Não, não dá para chamar o carnaval mais de religião. Então, de diversão, pagã total, é o carnaval. É uma manifestação. Mas de onde vem esta forma de se manifestar pagãmente, diferentemente dos italianos? Essa é a pergunta aqui. De onde vem esse conjunto de combinados de qualquer grupo social? É, não cai do céu. E não é genético. Essas são duas coisas superimportantes, porque às vezes as pessoas condenam os outros à impossibilidade de mudar, dizendo que ele não tem jeito. Então, cultura é um conjunto de combinados, como a gente começou. Portanto, olha que interessante. Vai ser muito mais relevante para aquele grupo a história que o grupo compartilha, e aí, em determinada medida, se existe ou não eventos que foram críticos, a criação de uma nova autarquia, a criação de uma secretaria que não existia, dá a esta ou nova unidade uma possibilidade de fazer a história. O que quiser, não está preso em nenhum outro lugar. Mais ou menos. Mas a ideia é essa. Esse grupo está sendo constituído. Então, a história do grupo. Se a gente fosse falar de empresas privadas, se teve ou não um processo de fusão. Se você já foi comprado muitas vezes. Nossa, isso dá um baque na autoestima. Porque eu não sei mais qual é o combinado. Eu não sei mais que funciona. Eu fui comprado. É horroroso quando a gente trabalha com o pessoal de, por exemplo, o banco. Eles se apresentam assim. Eu sou do banco comprado. Eu fui comprado faz dois anos. Consegue ver o peso? Quando eu estou ouvindo de fora, eu falo, nossa, isso bate lá. É muito triste. Mas não dá para fugir da história dessa formação. Então, não adianta falar assim, a gente deveria ser invadido por americano. Eu já vi isso. As pessoas estão ficando muito sem paciência. Mas a história do nosso povo é fruto do que fizemos e do que estamos fazendo continuamente. Então, para alterar isso aqui, vou ter que fazer minha parte também. Uma outra coisa que é importante para qualquer tipo de grupo social, e aí, de novo, estou falando não de uma organização apenas, mas como até país, é a geografia. E aí, nesse sentido, o grau de abundância até de recursos. Então, se é muito mais quente, se tem mais água, se não tem facilidade de acesso, a maneira como a gente combina o vestir, ou, inclusive, o que comer, vai fazer... É quase como um reflexo dessa minha disponibilidade, maior ou menor. A gente desperdiça muita comida no país há muito tempo. Porque aqui, como é que é? Se plantando, tudo dá. Qualquer lugar tem banana no pé. Então, não faz parte da minha história de vida uma experiência compartilhada de racionamento pós-guerra. Então, não faz sentido você pedir para o cara não desperdiçar água. Ele lava com a mangueira, a calçada. É, na verdade. A pergunta que eu faço depois é... E você para o cara e fala filhote, fecha a torneira? Aí que é a pergunta legal. Por que não? A maior parte de nós não para. Porque você não quer ser chamado de chato, mas essa já é uma outra história. Porque é cultural. Você percebe? Eu reconheço que isso aqui... Nossa, ele vai olhar para mim e falar você veio de onde? Todo mundo faz. É quase como um combinado implícito. Hã? Só sei que é assim. Então, a gente aqui está falando... Eu estou chamando dos grandes dois guarda-chuvas que, independentemente do lugar onde você esteja no país, provavelmente tem traços que são compartilháveis porque eles fazem parte da mesma trajetória de história e de geografia. Dependendo do lugar onde a gente está, a religião pode ser um dos fatores superimportantes de formação do conjunto de crenças e valores, os podes e não podes, os tabus, aquilo que é aceito como inimaginável. Então, a religião você não questiona, ou é dogma, ou você acredita ou não acredita. Então, a gente começa a ver que tem certas coisas nessa base chamada cultura que são mais difíceis de mudar. Ou não são possíveis de serem mudadas, principalmente se a gente está falando de crença. Isso aqui são os grandes chuvões grandes. Oi? Tem uma manifestação diferente. Isso. E se você pegar, no caso do Rio de Janeiro, já é totalmente diferente. Porque o Rio de Janeiro, o carnaval, ele pode falar da cultura de todas as regiões, de todas as outras regiões. Porque a escola de samba vai fazer um tema X que é efeito da cultura de tal lugar, ou é efeito de tal situação. É que esse já trouxe a diferença. O Rio de Janeiro não é carnaval. Ele tem escola de samba. Vamos, então, redefinir o que era carnaval. De marchinha, bloco de rua, das famílias atrás. É o que se tem ainda na Vila Madalena. Teve-se muitos bloquinhos esse ano. Que é o resgate, inclusive, daqui, que era o propósito da festa pagã. Mas vamos combinar. Rio de Janeiro com escola de samba e micareta em Salvador não tem mais muito a ver com... O quê? É o negócio... Aí, obrigado. Há uma transformação de um fenômeno que era puramente lá em casa. Manja, a gente se junta e sai. Em um tipo de negócio. Nesse sentido, Salvador foi excelente. O pessoal da Bahia é excelente em sacar que paulistano é sempre estressado, vai adorar ter uma micareta fora de época para você reproduzir a experiência. Fora da terra dele, fora de época. Mas aí a gente já está falando de uma outra coisa. Conseguiu se apropriar uma manifestação que era cultural. Então, faz sentido para todo mundo, porque todo mundo sabe que é legal, para virar um negócio. Então, aqui, a gente está fazendo assim. Olha só, você já trouxe uma coisa que é superinteressante. Às vezes, o valor é o mesmo, mas a manifestação que vai acontecer nas várias regiões é diferente. Isso vai dar problema dentro de organizações. Você não tem ideia. Só para fazer um adianto, um fast forward aí para frente. Uma das coisas que vai acabar aparecendo no conjunto de valores é diferença geracional. E o jovem de 20 e poucos anos tem certeza que ele está sendo respeitoso na forma de tratar contigo. Chamando de velho, truta. Entendeu? Isso que é interessante. Alguns vão enxergar isso com uma absoluta falta de respeito, quando no registro cultural deste grupo ele não enxerga isso com uma diferença, até porque ele fala, não faz sentido eu ter que respeitar a regra hierárquica. Eu sei mais do que você. Sabe umas coisas assim? Por isso que a gente vai ter uma coisa chamada choque cultural. Mas primeiro eu tenho que entender de onde vem o fenômeno, senão eu vou querer bater no cara. Em vez de fazer assim, respira. E eu entendi o que está acontecendo. Então, eu escolho um outro movimento como gestor dele para poder fazê-lo trabalhar melhor comigo e eu aprender com ele também. Vamos lá. Às vezes, a gente consegue fazer os dois caminhos. Estou trazendo aqui essas três primeiras como guarda-chuvas grandes de formação do conjunto de crenças e valores, porque normalmente elas acabam sendo comuns dentro do mesmo país ou dentro do mesmo Estado, ainda que a manifestação seja um pouco diferente. A gente consegue resgatar a história do intrudo, a gente consegue resgatar a noção de carnaval ou o que quer que seja. Ou saber que quarta-feira é dia de feijoada e ninguém deveria marcar nada. Enfim. Bom, não é o caso daqui da gente no país. Nós não temos tantos problemas com etnias. Mas, dependendo do lugar onde você estiver no mundo, a etnia é uma das fontes dessa construção de identidade ou de valor e crença. Talvez só que no país a comunidade judaica seja o que tem maior divisão entre a Ashkenazi e o Sephardi. Mas, para quem não é da comunidade judaica, não faz o menor sentido do que estou falando. Se você é, você me entendeu. Quem não é, fala. É tudo igual. Quem está de fora não consegue diferenciar. Olha que interessante também. E aí, sim, vamos começar a descer os níveis. Mudança de faixa etária, mudança do tipo de formação profissional. Um psicólogo tende a entender um mundo diferente de um advogado, que é diferente de um engenheiro, que é diferente de um político. Então, tem... E tudo isso faz parte desse caldinho. Quando a gente vai trabalhar junto, você já viu que vai bater cabeça em vários lugares. É isso que é divertido. Então, ou a gente aprende a lidar melhor com essas dimensões e com gente, ou a gente se estressa toda vez. Aonde manifesta? Vocês trouxeram uma delas, que é a parte de artes. Mas, normalmente, onde eu vou falar sempre a vocês, prestem atenção, porque aqui vai revelar um monte, é linguagem. E não apenas o tipo de português falado ou o tipo de sotaque. Os jargões utilizados, as gírias utilizadas, as palavras que são escolhidas com mais frequência, o tipo de linguagem não verbal utilizada. A gente pode estar falando, inclusive, de espaço físico, com uma das formas de manifestação de uma crença ou de um valor daquele grupo. Protocolo social. Aqui a gente estava conversando, porque começa aqui... A gente vai falando de ajuste. Quanto tempo é considerado atraso? Na cidade de São Paulo, para uma reunião de negócio? Ou para um evento corporativo? Cinco minutos, dez minutos? Porque a gente parece que não, mas isso é um combinado. A gente sabe que o trânsito vai ser utilizado com uma das explicações, o credenciamento é a outra, então, 15 minutos de lambuja protocolar. Ninguém está se sentindo constrangido. Mas, dependendo do lugar para onde você vai, vamos para Santa Catarina, muda o padrão até de formação histórica, hora é hora. E aí é engraçado. Cinco minutos já está no limite. Então, quais são os limites para ser considerado falta de respeito? Isso muda dependendo do contexto. O Tiago estava comentando que uma das perguntas que surgiram naquele questionário de levantamento de expectativas era como é que a gente pode falar da cultura se o Estado é supergrande. É isso mesmo. Em cada região, provavelmente, vai ter um combinado diferente de como a gente se comporta ali. E reconhecê-los faz parte do processo de ser mais eficaz na sua própria gestão. Aí vem o resto. O tipo de forma de se vestir, o tipo de pratos nacionais. É interessante porque, normalmente, quando eu tenho que estudar trabalho, eu nunca estou tão colorida. Eu sempre vendo mais... A boa paulistana sabe que o jeito certo de se vestir profissionalmente... Qual é a cor que você usa? Isso. Ou cinza, ou azul marinho, com coisa clara. Muito claro chama muita atenção. Vai para Salvador dar um curso para você ver o que eles falam. Eles me falaram uma vez assim... Pro, por que você veste tanto preto? Parece que está indo para o enterro. E todas as pessoas vestindo cor que nem sei. Laranja, amarelo, verde, florido. É legal, é bonito, é divertido. Sorria, você está na Bahia, manja? E aí você se sente desconfortável de estar vestindo o pretinho básico. Que na minha cabeça era o mais certo para você não errar. Isso. Isso mesmo. Não tem esse de certo para não errar. A questão é certo para quem? Em qual lugar que a gente está? Tanto quanto aqui, talvez, para quem viaja o Estado, você já deve ter passado por alguns apertos culinários. A pessoa quer te apresentar o prato favorito. E é uma coisa que você jurou que nunca ia comer. E quando ela fala, preparei para você, você sabe que vai ser um constrangimento não querer comer, certo? E aí você fica entrecruz a espada, vomito na frente dela, finge o que como, pego pouco, é onde a gente fala assim, são as grandes raias justas. E isso ofende as pessoas de um grau que a gente não sabe depois por que as coisas, às vezes, não andam. Eu estou tentando te dar todo o mapa. Às vezes foi isso que você falou, falou mal da comida da sogra, ela fez para você, sei lá. A gente faz sem querer, às vezes. Ser muito transparente, às vezes, causa embaraço nesse sentido. artes e estética. Até a forma de apreciação daquilo que é bonito ou o que seria adequado, se é ou não boa música, tem a ver também com o conjunto de repertório e de diferenças que se tem. Então, o que é interessante é que isso não é um processo estanque. Não é que teve a formação e agora a gente tem a manifestação. Cultura como um fenômeno de grupos sociais, toda vez que eu me visto de preto, eu reforço um padrão cultural de que o preto é o correto para me manifestar. Toda vez que eu começo a atrasar de uma reunião, eu reforço o padrão de que atraso é aceito com naturalidade. Toda vez que eu ajo de novo como sempre foi, eu ajudo a perpetuar o que sempre foi. Cultura é isso aí. Então, a nossa estrutura sociopolítica e econômica é fruto tanto da história quanto do nosso dia a dia de perpetuar as mesmas escolhas. Tudo bem? Está dando... Serve para que isso, então? Tanta complicação, tanta gente diferente está falando que tudo cabe, elas são manifestações... Mas para que serve? Para identidade. Primeiro, ajuda as pessoas do grupo a se reconhecerem como um grupo e saber que a gente não é ele. Exatamente. A primeira grande função desse fenômeno que não é... Ele não é uma escolha de um gestor que está ali parado e fala, vamos criar uma cultura. Ele é fruto natural da interação das pessoas. A gente vai fazendo os combinados naturalmente. É que nem educar filho. Se você não está prestando atenção naquilo, ele está. E ele está tirando um monte de regrinhas. Ele vai falar quando você não for consistente. Ele é a primeira... É muito interessante como as crianças são bárbaras nesse sentido. Ela chama a sua atenção quando você não está sendo consistente com o padrão que ele está observando desde os últimos dois anos. Eu queria pedir para ele parar de gritar gritando com ele. Ele fala, você também está gritando. E aí você fala, então, mas eu posso? Nossa, olha o que você vai ensinar para ele. Em linhas gerais, a própria capacidade de a gente conseguir alinhar os combinados. Fica mais fácil a comunicação com as pessoas de um grupo se todos compartilham o mesmo conjunto de crenças e valores. Porque aí a linguagem vai ser a mesma. Pega um novato quando entra na área de discussão pública. Ele se perde com a quantidade de siglas. Todo mundo se perde. E é legal porque você consegue reconhecer na hora o cara que acabou de entrar. Não é verdade? Ele erra às vezes e ele tenta fazer o que está sabendo. É tão divertido. É divertido para quem está dentro, porque você está vendo o esforço do cara tentando navegar naquilo ali. Para ele ou para um novato é sempre uma fonte mais de estresse e de pressão. Se a gente está na mesma página, se temos o mesmo repertório cultural, de novo, não estou falando de diretriz, não estou falando o que é melhor, não estou falando o que é mais importante. Se estamos na mesma página, a comunicação flui. E é tão mais fácil falar com ele. O que explica a preferência de alguns gestores de trabalhar com pessoas iguais a ele. O que não necessariamente é uma boa escolha, dependendo do tipo de trabalho que se tenha. Mas eu consigo entender por que ele prefere trabalhar com pessoas que são muito parecidas. Até porque, se eu não tenho o repertório, a gente briga com o moleque porque eu não sei o que ele está fazendo. E tem uma outra coisa, que aí sim é a mais importante na hora que a gente vai acompanhar esses vários tipos de manifestação cultural. A gente garante a coesão do grupo. No exemplo que eu falei da criança que vai chamar a atenção se você não for consistente, é isso. Se você também não conseguir garantir a coerência ou a clareza de por que as decisões foram tomadas daquela maneira, eu perco a coesão do grupo. As pessoas se desmobilizam porque elas falam isso aqui não é para que eu vim, isso aqui não me pertence, isso aqui não é meu. Faz sentido? Coesão é importante. Se a gente quiser garantir não apenas a entrega de serviços, mas principalmente um grupo unido para fazer uma mudança. vamos pensar aqui em mudança em organizações, ainda mais mudança na área pública, eu vou ter que garantir essa coesão. Então deve dar um pouquinho de trabalho para explicar para as pessoas uma vez, duas vezes, três, 27, 120, 359 vezes até esse processo de mente ter sido alterado. Então, já puxando para frente em termos de impacto de gestão, essa é uma primeira sacada. Não é um e-mail ou uma diretiva, uma norma interna ou uma única reunião que vai garantir a mudança de padrão de comportamento porque ele está aqui dentro. E eles vão te observar. E se você é o primeiro que chegou atrasado dizendo que não podia mais, acabou. Mas não tem a segunda. Eu sei que achava que era mais fácil mudar a cultura só mandando e-mail. Todo mundo fala isso para mim. Mas não tem muito jeito. E aí a gente vai levar para uma outra dimensão. Até aqui tudo bem? Esse aqui é o básico. Então, todo grupo social vai ter um conjunto de combinados ou um conjunto de valores e crenças que são compartilhadas por todos daquele grupo. Mesmo que você não concorde muito com um deles, você entende por que a pessoa se comporta assim. Nem todo mundo aqui gosta de carnaval. Não por isso. Você não acha o absurdo se alguém quer trabalhar na segunda de carnaval mesmo não sendo feriado. Na verdade, as pessoas... Você entende porque eu entendo qual é a lógica e qual é a história e qual é o modelo mental. Uma coisa que é interessante nessa noção de cultura é a diferenciação do peso ou da importância para certos tipos de manifestação. Então, não dá para falar que todo tipo de manifestação é igual. Algumas são mais importantes para aquele grupo. Então, elas são mais protegidas ou elas são mais defendidas se a gente tenta mexer neles. Imagina como se fosse uma grande cebola. Quanto mais externo, mais possível de ser modificada, alterada. Eu aprendo uma nova sigla, eu aprendo a usar uma roupa diferente se for preciso para uma reunião. Quanto mais externo, menos dói. Quanto mais próximo, não dá para ver. Mas ali no meio tem uma letra V de valores, não V de vingança. V de valores. E a gente faz assim, do de fora para dentro. Aquilo que é mais perceptível e que normalmente causa um impacto porque a primeira coisa que a pessoa vai reconhecer. Então, pensa assim, na sua unidade, onde você trabalha. Qual seria uma coisa simples, até às vezes até boba, mas que se fosse tirada do lugar ou modificada, todo mundo ia perceber que alguma coisa aconteceu e eles iam começar a perguntar o que será que está diferente. Eu não sei o que é. Às vezes é uma máquina de café que não está mais ali, às vezes é uma mesa que foi tirada do lugar, às vezes é um cantinho que tinha um monte de revistas para vocês esperarem que não tem. É neste nível que a gente vai chegar mesmo. Quais são as coisas que é o partido todo dia, faz parte do símbolo da minha área e quando a gente começa a mexer por ali, chama a atenção porque as pessoas percebem que está diferente. Esse é o mais externo. O segundo nível tem a ver com a forma como as pessoas ali se comportam. O que é um herói? É um herói. Não me dá um exemplo de herói. O que é um herói? Você toma como exemplo. Normalmente o herói é uma referência de comportamento de sucesso. Às vezes é o primo mais velho. É o inferno, porque você vive sendo comparada com aquele cara que era certinho, tinha boa nota. O herói, para o grupo social, no caso a família, ele é uma figura mais velha, pode ser um patriarca, matriarca, ou ele é alguém que tem um desempenho de sucesso reconhecido pelo grupo. E isso é valorizado. E se contam histórias a respeito disso. Lembra daquela vez quando o vovô Tonico fez não sei o quê? É a maneira como a gente vai preservando as histórias e esses comportamentos de sucesso. Às vezes, para fazer uma mudança, eu vou ter que descobrir quem são os heróis que não estão adequados, ou o anti-herói, no caso, que não estão adequados porque a gente precisa, porque esse é o primeiro que vai ter que ser tirado da referência. Dá trabalho isso. Dá muito trabalho. E representa um tipo de briga que você vai ter que escolher. vou fazer um paralelo, mudar de chave, alt-tab. Pega uma empresa familiar que teve um fundador muito importante, ele morre, as pessoas não tiram ele de lá. Continuam falando como se ele estivesse vivo ainda. E isso significa uma mudança difícil para quem chega para tocar. Porque todo mundo fala, mas se os comandantes estivessem aqui, seria assim. O herói já era líder, mas não é que se dá herói líder? Não. O herói tem, por significado psíquico do grupo, ele tem uma causa pela qual ele batalha. Às vezes, é a missão da organização, o propósito maior da empresa. Por que nós fizemos desse jeito? Então, ele é o grande capitão de uma bandeira que é sempre lembrada quando tem algum problema. As pessoas falam como ele faria isso. Ou as pessoas se retornam a ele. se a gente falar a palavra líder, corremos o risco de aquarelar um monte o peso. Porque hoje, pelo que eu tenho visto, as empresas estão chamando o chefe de líder. Como se fosse a mesma coisa. Só para dizer que ele está... Eu vi até líder coach já. Porque antes era chefe, aí virou gestor. Agora estão chamando de líder. Já tem líder coach. Eu não sei o que vai vir depois. Mas não mudou-se significativamente o tipo de atuação ou de responsabilidade para com a equipe e para com o desempenho daquela equipe que ele trabalha. E aí pode chamar o que você quiser. Chama de brubbles. Mas aqui não. Nesse quesito de cultura, a gente está falando de alguém que, para o grupo, representa um comportamento que deveria ser seguido. E, portanto, copiado. Porque, se você copiar o que o herói faria, todo mundo também vai te elogiar. É nesse sentido que ele é uma trava superimportante. E, às vezes, a sua trava te impede a mudança. É isso que estou tentando chamar a atenção. O que é o herói faria da pátria? Não. No nosso país, a gente tem essa expectativa de que o herói seja roxanteiro. Que ele venha um cara sozinho e salve a pátria. Eu acho que isso está terminando. Minha sensação... Ou talvez seja esperança, eu não sei. Minha sensação é que as pessoas estão percebendo que é nós, vai ser a gente mesmo, que não vai ter ninguém vindo de fora respondendo. Mas, enquanto isso não acontece, todo mundo se indigna atrás do Facebook e não se transforma isso em uma mudança de comportamento. Então, estamos falando aqui quase de um modelo mental, a referência que usamos dos grandes heróis. Se a gente fosse falar de cultura brasileira, durante muito tempo os heróis estão associados a esporte. E, fazendo um rápido retorno, os heróis de antigamente eram pautados pelo improviso e por algum tipo de jeitinho pessoal que conseguiu dar certo. Garrincha, Pelé. Faz, eu acho que, 20 anos só. Faz 20 anos. O que a gente está vendo, eu estou vendo porque é o que eu me preocupo, que a gente tem visto uma mudança no tipo de sinalização dos heróis valorizados no esporte. Todos eles compartilham a mesma coisa do Sena. Muito trabalho, muito planejamento, muita disciplina, uma busca obsessiva por entrega e um orgulho de... Não, não. Um orgulho por ser brasileiro. Então, vamos lá. Vamos falar de Guga, vamos falar da Daiane dos Santos, vamos falar do menino que era... Eu esqueci o nome dele. Não, do ginástica olímpica, que ele é fortinho. Não, é o outro que ele não conseguiu. Esse é um outro que pode ser um exemplo bacana, mas nenhum deles chegou lá por sorte, por jeitinho de Gerson ou por acaso. Podemos usar até o Ronaldo, o fofucho, porque depois que ele estourou os joelhos... Nossa, eu vi um monte de gente falando assim, aí não joga mais bola. Nunca mais. Foi trabalho, fisioterapia, dois anos de vestido. É muito tempo para começar a mostrar que tem jeito para chegar lá. O Brasil está sempre vinculado a um determinado contexto. Um contexto social de momento, alguma coisa, ele está sempre vinculado. Tancredo saiu todo mundo na rua chorando. Eu não entendi até hoje, porque se você for buscar a história de Tancredo, pelo amor de Deus. Então, ninguém leu a história de Tancredo. Mas foi o momento. Assim como foi do Ayrton Senna. Foi o momento. Você vai buscar a história, nenhum menino pobre sai para ser o que ele foi. Porque precisa de muito investimento para ser daquele jeito. Eu não sei por que está essa coisa do herói brasileiro. Eu acho meio complexa ela. Ela é super complexa. E por isso que eu falei que dentro do contexto de esporte... Então, temos alguns. Inclusive, na política, eles são todos anti-heróis. Aquilo que não ajuda para o desenvolvimento do país. No meu entender. Então, estou falando eu, eu, Patrícia, estou me posicionando. Na minha análise dos últimos 20 anos, bons exemplos de comportamento de sucesso, de comportamento adequado, que vem de planejamento, disciplina e trabalho, e sucesso, portanto, é resultado. Não é sorte, é porque eu trabalhei para. Está no esporte. Se a gente for para a música, não é assim. Se a gente for para a política, não é assim. E, se for para os empresários, até o EIC, também não era assim. Então, eu estou falando que estamos mesmos... Ela vai falar de Tancredo, se você não está ouvindo. Não, não, não. Eu fico pensando nesse contexto. Ele era mais um símbolo do que um herói. Eu também acho. Dentro de uma história. Acho que foi o contexto. Ele não era um herói. Não, não, mas é que aí está certa. Ele não era um herói. Ele foi um símbolo. simbolizando alguma coisa. Mas vocês estão conseguindo sacar como é sutil. Uma coisa é eu falar em nome do cara. Outra coisa é ter alguém que eu consigo enxergar se comportando daquele jeito. E, portanto, eu tenho condição de fazer uma mímica ou imitar o comportamento. Deixa eu só fazer um comentário. Diga. um vídeo, uma gravação com a Lívia Barbosa, antropóloga, feita pela OCRH, que mostra, ela compara, no vídeo e em publicações, por exemplo, o herói americano com o herói brasileiro. Na cultura americana, se cultiva o sucesso. Bill Gates, Steve Jobs, são grandes figuras, grandes criadores. Até se exagera no individualismo da obra. Aqui no Brasil, o herói tem algum motivo por trás. As pessoas bem cedidas, às vezes, há uma desconfiança. Tanto não se dá o crédito ao sucesso e nem o descrédito ou o demérito ao mal cedido. O mal cedido é mal cedido porque o pai bebia, porque a avó cozinhava mal. Então, não há uma responsabilização do indivíduo como herói ou como derrotado. A cultura da permissão, da malheabilidade. Vocês estão trazendo já uma análise em termos de história. É perfeito. Nós não temos cultura de empreendedor. A ideia de que eu sozinho posso fazer meu caminho e se eu chegar lá é também mérito meu. Mérito não faz muito parte de vários contextos no país. É quase ofensa você falar que vai pagar por mérito. Para quê? Eu não tive uma mãe que cozinhava para mim, eu não tive a mesma oportunidade. Então, há uma diferença, eu chamo de modelo mental daquilo que é compartilhado pela maior parte das pessoas. Então, qualquer mudança nesta linha, você lembra que a gente abaixou o nível de símbolos para o mais próximo de valor? Dá trabalho, porque agora a gente está começando a falar até de tabus, se temos ou não, se eu me identifico ou não, se eu concordo ou não. Mas a gente pode ir até além. A indústria cinematográfica, nesse sentido, ajuda a reforçar sempre valores culturais. Nesse sentido, os americanos, a gente sabe, é sempre um cara sozinho que salva o mundo de alienígenas. Ele é o presidente dos Estados Unidos dizendo, no dia 4 de julho. sempre tem esse tipo de coisa. Um cara sozinho que resolve... Mas o que está sendo reforçado? Que você é responsável por ser protagonista da sua vida e que você pode fazer uma tremenda diferença na vida de um monte de gente. Essa é a mensagem que está escondidinha. Já a gente... Bom, tudo bem? Só para entender que assim, eu queria voltar depois para as organizações, quais são os heróis que estão na sua organização? Porque, às vezes, eles também são anti-heróis, no sentido de não estarem com um comportamento adequado para o grupo, mas muito mais voltado para o umbigo. Eu vou descer para o último nível, que é o mais próximo de valores e que é o mais difícil de ser alterado sem doer pacas. Chamam-se rituais. Um ritual é um evento que aquele grupo performa, ele faz, que tem a característica de começo, meio e fim serem sempre iguais ou bem semelhantes. acontece periodicamente e o objetivo maior é reforço da identidade do grupo. Não tem nada a ver com tomar decisão. Às vezes são reuniões, às vezes é prestação de planejamento, estratégia. Eu não sei quais são os rituais. Tem festa de final de ano, dependendo do banco, tem happy hour, tem fábrica, tem churrasco com sertanejo. Se você é o gerente da fábrica, você tem que estar presente, mesmo que não goste de churrasco, mesmo que não seja sertanejo. Então, o ritual é importante para o grupo porque é onde a gente reforça quem a gente é. E pertinência, que é a identidade da gente com aquele grupo, é o que faz a gente ter mais energia para poder levar uma mudança adiante, para poder fazer o trabalho com gosto, para poder estar feliz onde a gente está. Senão a gente está só perdendo tempo. A gente está parado ali sem estar fazendo uma entrega bacana para a minha vida, em termos de propósito. Quando a gente fala em organizações, mudando essa mesma cebola para falar de uma empresa ou de uma organização ou de uma autarquia ou de uma secretaria, mesmo que a gente não tenha os mesmos valores, que a gente não acredite nas mesmas coisas, a gente tem que compartilhar as mesmas práticas. Então, foi por ali que tem aquelas práticas nas três coisas. Falar, se vestir, se comportar, estar presente nos rituais e saber que aqueles heróis são para serem respeitados. É isso que a gente espera das pessoas em uma organização. A menos que a gente esteja falando de uma entidade filantrópica, onde as pessoas vão se vincular para o propósito, todo o restante é suficiente que você esteja de acordo com as práticas que se esperam, que é o que o nosso colega aqui falou, o jeitão de a gente fazer as coisas aqui. que é exatamente o que ele falou. Ela é difícil de mudar, principalmente porque ela não muda por decreto, ela nunca vai mudar da noite para o dia, porque a gente tem as pessoas que fazem parte da história daquele grupo permanecendo no mesmo lugar. Então, se há alguma possibilidade ou se existe essa vontade dentro de você de fazer algum tipo de mudança na área onde você atua hoje, essa é a única coisa que você vai ter que lembrar sempre. Nós vamos ter que ter outras práticas, outra maneira de fazer as coisas aqui. Não precisa ser radicalmente diferente, mas aquela coisa que eu falei, tirar alguma coisa do lugar, botar uma flor onde nunca teve, eu tenho que começar a ter coisas que sejam perceptíveis e um comportamento de liderança, e aí sim, no formato que você colocou aqui na frente. Aí sim, a ideia de quem está na chefia, quem está na função de gestão, quem está à frente daquele grupo. O líder tem que ter um outro tipo de comportamento. Todo mundo sabe o que é paradigma? Eu vou chamar de modelo mental, o meu óculos social. A maneira como eu enxergo o mundo é dada por esse meu paradigma. Mudar isto aqui pressupõe que as pessoas primeiro estejam afim de olhar para o próprio umbigo e que estejam com a mente aberta para questionar as próprias verdades. Então, já percebeu que é fácil. É só uma questão de mandar um outro e-mail. e a gente começa. Eu queria complicar o processo. Bom, vamos voltar. Até aqui, tudo bem. Quanto mais tempo a organização esteja vivendo e quanto mais tempo de sucesso ela tenha experienciado, mais difícil se torna você mexer em certas coisas. Porque a gente fala que sempre foi assim, porque aqui funciona e você que é nova, porque você não conhece nada, porque já tentamos isso antes, não funcionou. Eu adoro essa frase. Eu adoro, porque tem a ver com o contexto. 20 anos antes de tentar não significa que agora não vai funcionar. Mas as pessoas... A gente chama isso de frases assassinas de inovação. Você pode até usar e depois falar assim. Eu ouvi uma frase que diz... Esse é um tipo de comportamento onde eu falo eu não tenho nem a mente nem o coração aberto para ouvir o que poderia ser diferente. E vamos combinar. Se está gostosinho aqui, por que você vai querer fazer mexer? Eu vou te dar outra frase. Por quê? Porque a zona de conforto é a zona de morte. A zona de conforto é onde não tem energia, onde nada acontece. Eu preciso estar com energia suficiente para fazer as coisas acontecerem. Senão, eu fico só lá. Louco isso. Eu ouvi de um mestre de Aikido que fala exatamente isso. A energia e a vida e a inovação de qualquer sentido precisa de algum grau de desconforto. Por isso que você se movimenta. E quem está na área de expressão de serviço público tem desconforto para o lado de fora, para achar que está tudo gostosinho. Então, é um desafio mesmo que eu estou trazendo. Não tem gostosinho do lado de fora. Então, seria um pouquinho demais imaginar que já está resolvido. Então, vou ter que fazer uma revisão, não só das práticas, como do dia a dia e da forma como as coisas acontecem. E aqui é onde a coisa começa a ficar mais divertida ou mais complicada. Existe uma diferença e essa é uma imagem bastante corriqueira quando a gente busca informações a respeito de cultura em organizações. Aquilo aqui é uma linha d'água. Faz de conta que é uma linha d'água. Então, a parte de cima é aquilo que a organização fala para os de fora. É o que está no site, no comunicado oficial, é o que aparece, às vezes, em nota de imprensa que foi publicada, é a maneira como a gente gostaria que todos nos enxergassem. eu não conheço nenhuma empresa que, se você entrar no site, não é o melhor lugar para você trabalhar. Nenhuma. Todas elas são o máximo, todas elas fazem coisas importantíssimas, todas elas adoram diversidade e são abertas à inovação. A linha d'água para baixo está escrita ali, é como as coisas acontecem de verdade. E aí, assim, a gente só consegue falar como é uma organização quando você está dentro dela. Então, não dá para alguém de fora, e aí, às vezes, vem um consultor que vai dizer o que você tem que fazer. Esse cara não sabe o que é estar ali dentro. Ele teve uma ideia. E, às vezes, ele compra uma ideia que é diferente, ele tem uma ideia do que pode ser diferente, mas ele não vai fazer a implantação. A implantação, o que vai ter que fazer são vocês mesmo. Então, precisa desse primeiro reconhecimento, debaixo da água, de verdade, de que jeito que rola, quantos comitês são de verdade para resolver, onde é que você tem que acessar para tomar decisão, quem é que eu não posso melindrar o ego porque, senão, a coisa não sai. Essas coisas não vão estar escritas em lugar nenhum. Ninguém te explica. E, se você chega cheio de vontade de fazer, demora mais. Falei bonitinho. Eu tive um amigo que voltou de faculdade de exterior, com mestrado, na área pública, vou fazer, vou ensinar as pessoas a trabalharem. Falei, nossa. Eu não postei, ele não sobrevive um mês. Ele sobreviveu porque era teimoso pacas. Mas ele demorou dois meses para perceber que as pessoas não respondiam aquilo que ele pedia dentro da área pública, porque ele veio indicado para ficar em uma secretária importante. Manja? Quando ele começou falando que vamos ensinar vocês a trabalhar, todo mundo falou perfeitamente o que o senhor precisa. É assim que a máquina vai te responder, porque ele está olhando agora para a parte de baixo desse bag, não é verdade? Nós não fazemos as pessoas andarem batendo nelas. Eu preciso conhecer como elas funcionam para tentar convidá-las a virem nessa jornada comigo. Vamos combinar. Tem gente que eu não vou conseguir arrastar, mas tem gente que eu consigo. Eles são suficientes para eu começar a iniciar um processo de mudança. Então, nesse sentido, a regra não escrita do jogo vai ser muito mais importante do que o que está pendurado em um site, um manual. Isso aqui a gente está falando só dentro de sala. Está gravado. Mas é um jeito de a gente lembrar. Não é apenas o que foi publicado oficialmente, mas muito mais aquilo que a gente vai fazer no todo dia. Todo dia a gente tem que fazer essa lembrança. Então, esse é um resumido. para mudarmos para... Eu queria apresentar para vocês uma ferramenta possível, um jeito de organizar esse olhar de investigação para poder descobrir o que é que você poderia chamar para si em termos de responsabilidade e tentar, de repente, contribuir com mudança. Resumindo, está por aí. A gente pode fazer uma comparação. Todo ser humano é igual, independentemente, do lugar onde ele nasce no planeta. O que muda é o software de programação mental para dizer para ele como ele lida com as emoções e com os instintos. Mas todo ser humano sente medo, todo ser humano sente fome, todo ser humano tem vontade de dormir. A maneira de você manifestar a frustração, a raiva e o medo é uma programação mental. Então, se é programado, eu posso, em tese, desprogramar e fazer uma programação diferente. Um dia chegaremos no estágio de Matrix, aquele filme em que as pessoas faziam um upload e eu mudei toda a coisa. Não tem outro jeito a não ser a gente fazer essa própria revisão. ela é um processo aprendido, ela é um processo social com grande impacto econômico, geográfico, social e dentro da mesma organização a gente pode ter várias manifestações daquelas cebolinhas. Os valores são os mesmos, as manifestações vão ser diferentes. Alguns lugares são mais abertos para a inovação, alguns lugares você não pode nem perguntar se pode fazer inovação. Dentro da mesma organização. E aí você fala, mas aí complica a vida. é um desafio a mais. Lidar com gente tem essa característica interessante. Vai ser um desafio a mais. A pergunta que sempre me fazem é, mas dá para a gente gerenciar a cultura? A resposta é, na verdade, você vai conseguir gerenciar com a cultura existente, inclusive para tentar alterá-la. Mas não é que você gerencie a cultura como se ela fosse um processinho. Porque, só para lembrar, vocês, ao interagirem todo dia, falando bom dia ou não falando bom dia, está reforçando o padrão cultural. Começa a fazer essa checagem. Os e-mails que se mandam onde vocês trabalham têm as palavras mágicas bom dia, por favor, e obrigado, ou isso não faz parte da cultura da sua organização. Então, eu sei, mas a pergunta é, independentemente de você, observa o grupo. É prática do grupo? Não, mas calma que isso varia, ou vareia. Então, vareia de onde vocês estiverem. E isso, para quem faz esse tipo de gentileza, às vezes você fala, meu, que lugar duro, que lugar onde as pessoas não fazem pequenas manifestações de apreço, que eu diria que é o básico do básico. Bom dia, por favor, obrigado. Mas, de novo, independentemente de a gente entrar para julgar se está certo ou está errado, o mais importante é conseguir identificar o que é que não está escrito que virou meio que regra, por isso que ela é uma, entre aspas, são normas sociais. E quais são as dimensões importantes de você monitorar e prestar atenção? Então, se eu estou querendo fazer uma mudança para as pessoas estarem mais comprometidas com alguma coisa, eu vou ter que estar particularmente prestando atenção naqueles comportamentos que vão ser, sabe o lapso? Ele vai voltar de novo a relapsar. Que nem tratar alguém que está perdendo um vício importante. o comportamento acaba sendo viciante. A gente acaba repetindo o mesmo porque sempre foi assim. Então, mudar o comportamento, eu tenho que estar em vigília, prestando atenção para isso poder acontecer mais naturalmente. Essa é a ferramenta. Eu queria explorar ela brevemente com vocês, porque vamos abrir para perguntas e respostas. Eu imagino que deve ter... Tem calo apertando, então eu gostaria de dividir. Vamos lá. O que é isso aqui? Eu não encontrei isso escrito em português. eu vou fazer o ajuste. É quase como você identificar uma rede que sustenta esse conjunto de manifestações que são as manifestações culturais. Cultura é um fenômeno criado por seres humanos. E eles acabam, nessa interação, criando um modelo mental ou um paradigma que acaba servindo como isto nunca vai dar certo, isto sempre vai ser assim, não tem como mudar. Ou um paradigma como o Steve Jobs. Não existe, impossível, é uma questão de tentar mais e, se não ficou pronto ainda, vai de novo. São paradigmas completamente diferentes. Onde que essas coisas são identificadas? Isso dá para se fazer em direção de casa. Então, a primeira coisa é identificar ali na primeira linha são as histórias e os mitos que existem na sua unidade. Tem algum tipo de história que todo mundo que está lá conhece? Que vira nedó. Então, mas elas vão dando a cara daquela organização. Porque quem não é de lá, às vezes, não entende a piada. Então, quais são essas histórias? Quais são os eventos críticos? Se alguém chega por ali para trabalhar pela primeira vez, qual é o ritual ou a rotina, que é essa segunda bolinha, de introdução? Ontem, um rapaz falou para mim que eu perguntei quais são os rituais e rotinas característicos da sua organização. Quem está lá entende e quem não está lá, às vezes, acha bizarro. Ele falou, na minha organização, tem um evento chamado Safari. E o Safari é quando chega um potencial cliente e ele faz um tour pela organização, passando por todas as áreas de trabalho. E eu falei, e como é que você tem que se comportar? Ele falou, você não pode olhar para o convidado. E ele não pode alimentar os macacos. Então, as pessoas passam do lado da sua baia. Ele falou assim, às vezes, estão falando errado o que eu estou fazendo, eu não posso corrigir ele na hora. E todo mundo sabe que aquele lá está em Safari. Então, até a palavra que as pessoas utilizam faz sentido para aquele lugar. Não é divertido? Para quem está de fora, eles morreram de rir. Eu falei, pergunta seguinte, para quem conduz o Safari, isso é um símbolo de status? Porque a pergunta, você pode rir o que você quiser, mas se dentro daquela organização é uma coisa, uau, você vai ser o guia do Safari do mês seguinte? Ele falou, é, não é visto como prestígio, até porque é a área de relações internacionais com o investidor que faz isso. Você pode achar a piada que for. Naquele lugar, ser o rei do Safari é o que vale a pena. Então, quais são esses pequenos? Qual é a rotina de quem começa no seu trabalho? Quais são os rituais que existem que são característicos da sua organização? Quem são os modelos de comportamento normalmente citados? Essas três primeiras, rituais e rotinas, histórias e mitos e modelos de comportamento, que a gente estava falando ali daquela cebola, são os mais fáceis de identificar, porque a gente consegue fazer um monte de anotações. Para baixo, é onde eles têm uma grande semelhança, até porque vocês estão na área pública, mas ainda assim são diferentes em cada uma das unidades. Como é que o sistema de controle e de recompensas está pautado só na lei? Existe algum chefe que cobra mais, mesmo aquele que não está esperado na lei? Então, ele é um microgestor, porque ele fica em cima de você e nada se resolve sem você falar com ele? Ainda bem que vocês não têm isso. Se é uma questão só em cima de orçamento, se não tem controle nenhum e o cara não aparece, se existe maior ou menor aperto. Essa é a coisa que a gente vai começar a identificar. Quais são os tipos de interação e controle de sistema ou de recompensa? Pode ser elogio, a gente não está falando de recompensa de grana. Existe elogio pelo trabalho bem feito? Ele é público? Ele não existe? Qual é o tipo de relação de poder que tem ali dentro? Eu vou chamar de para além da hierarquia que está dada dentro do Estado. Quantos graus de iminência a parda existem? Não existem. Quantas instâncias de tomada de decisão existem? Se você conhece todas elas. Estou falando grego? Mas para algumas pessoas você fala assim, nossa, nunca pensei. Então, as estruturas de poder não são apenas as que estão em hierarquia. Existem outras formas que a gente vai chamar de influências que são legítimas para fazer as coisas acontecerem. Conseguir organizar as pessoas e botá-las para funcionar para uma outra direção requer muita energia de articulação de interesses. E a articulação é uma habilidade importante para um gestor que quer implementar mudanças. Principalmente, você vai ter que explicar 357 vezes o propósito e quais são os riscos e as pessoas têm medo e tem os que estão juntos e os que têm medo você vai ter que segurar a mão e tem que fazer de não dar para bater porque senão ele larga a mão e aí você tem resistência contrária. Então, como é que são as relações de poder dentro desse espaço e a estrutura organizacional? Se ela está muito pulverizada, se tem uma área central apenas que não consegue estar na ponta, então ela está sempre sobrecarregada? Eu não tenho a menor ideia. Cada um de vocês tem uma realidade. Mas isso faz diferença naquele conjunto de modelo mental. Isso não pode. Inclusive, porque vão criando outros tipos de historinhas. Tem uma lei que não deixa, tem um decreto que impede, o artigo 94 do parágrafo 6. As pessoas chutam. Às vezes. em vez de ir atrás, o que eu acho mais impressionante é que a pessoa que recebe essa informação, não tem a lei das placas que não deixa. As pessoas ficam quietas. Ah, desculpa. Eu aprendi uma coisa na banda na pública e assim, nossa, não conheço, qual é a lei? É 89, 87 de 89. Você consteia lá para mim para eu ver? Claro. Aí a gente espera, você pega a lei e lê junto. Aí você descobre, não tem nada. Mas você não pode fazer na mesma reunião. Essa é uma coisa que eu vou ter que fazer como dica mesmo, porque senão você cria um constrangimento. Você fala, deixa eu ler, que se prepare, porque o cara fala, caramba, se ela ler, ferrou, porque... Ou, às vezes, o que eu descobri no caso, o cara que deu o nome da lei, ele tinha tomado um guela abaixo da outra secretaria, que normalmente é a administração que fornece para a mudança de carreira, que a gente estava discutindo carreira, enfim. Então, foi muito interessante, porque aí, como eu não podia bater nele, porque ele falou que quem me bateu foi ela, vamos fazer uma reunião com ela. E aí, você tem que ir com todo... Isso que eu estou falando, a forma de fazer isso, eu tenho que levar em conta qual é o paradigma, lembra? Então, me disseram que a secretaria tem receio de tal e tal coisa. Nós estamos pensando em fazer tal e tal coisa. O que a senhora acha? A lei, mas a... Onde está na lei? É, não está. A senhora vê problema? Aparentemente, não. Podemos levar adiante? Eu sei que para alguns aqui estão falando assim, nossa, mas é assim que a gente vai fazer. Levou quatro reuniões a mais, certo? Porque a gente teve que fazer a primeira, teve que fazer a segunda, fazendo o que a lei não tinha, marcar uma terceira, porque você tem que arranjar a agenda para depois falar, então, vamos continuar. Então, ela está sabendo. Aí, vamos para o próximo, que foi finanças, que também falou a mesma coisa. Aí, você começa tudo de novo. Se você não tem em você essa clareza de qual é o propósito que a gente está fazendo isso, você morre na segunda reunião. Então, aí você reforça o modelo mental de que o cara que faz a força contrária consegue continuar na zona de conforto. Vamos falar assim? Então, dá para mudar, hein? Eu sou o maior entusiasta das coisas de mudança. Aqui tem só um exemplo de como isso poderia se compatibilizar. Deixe-me fazer o seguinte. Essa ferramentinha permitiria que, até se você está com gente da mesma organização, é muito legal depois bater um papo e falar vamos tentar preencher. E depois, você consegue preencher, você dá um prazo para trás e fala o que tem em comum nessas coisas. É falta de responsabilização individual? É uma falta de propósito? Há uma identidade de grupo muito forte? E porque eles se acham muito bons, eles não querem fazer mudança? Eu não sei. Mas isso é legal porque a gente começa a sacar aonde você não vai poder bater, porque bateu ali, você perdeu. Então, eu vou ter que ser mais inteligente, nesse sentido, mais estratégico, a hora de... Isso é o que eu estou chamando. A cultura vai impactar na gestão aonde? Aí! É no dia a dia, na forma de fazer reunião, é saber que eu vou levar 27 reuniões para poder fazer a mesma aprovação de lei. Quando você pega um novato na área pública, ele fala mas é muito mais rápido se a gente tivesse... Eu falei, então, rápido não faz parte do vocabulário se você quer fazer uma implementação que vai mexer com 250 mil professores. Vamos começar botando você em linha. Não é assim. Então, por mais que você já tenha entendido tudo, eu vou usar aquilo que você entendeu para a gente poder fazer o movimento de mover um Titanic. Dá trabalho para burro e vai levar muito mais tempo do que você gosta. Se você entende o impacto que isso vai ter depois para 250 mil pessoas, você não larga o osso. Então, você se prepara diferente. Acho que essa é a grande sacada em termos de impacto na gestão. Eu não vou poder fazer contra a cultura. Eu vou ter que fazer com a cultura daquele espaço. Isso requer mais habilidade com gente e habilidade, eu vou chamar, no uso dos símbolos e dos heróis. Então, você lembra dos grandes heróis que são os caras, quem foram os secretários que impactaram. Porque a parte da... da secretaria que não muda em toda ela é a que vai permanecer implementando coisas. Fazer boas relações ali ajuda um monte, não é não? Independentemente de quem está no cargo. Secretária, por exemplo. Tudo bem? Eu trouxe uma coisa só a mais. Eu não sei se a gente já pode abrir daqui a pouquinho para perguntas. Está tudo bem? Não? É que é só para não criar um... Esse mesmo mestre Aikido costuma falar o seguinte, muita informação sem expressão dá depressão. Então, a gente precisa deixar o espaço de digestão. Tipo, para, para a gente poder trabalhar com tudo aquilo que foi visto. Uma das características interessantes dessa coisa de todo dia, como a gente se manifesta e, portanto, reforça a cultura, é que isso vai mudar a temperatura do clima da organização. Não sei quantos de vocês já trabalharam com o conceito ou a ideia de clima. Cultura é filme. O clima é uma fotografia. E aí, dependendo da fotografia, ele pode estar mais ou menos exacerbado, mais ou menos turbulento, mas ele te dá uma diretriz bastante importante de quais são os temas e quais são os lugares na organização que estão sofrendo com a maneira como as coisas estão sendo processadas. Então, é uma... O clima é uma ferramenta também que pode ser utilizada nesse processo de ajudar a calibrar melhor como é que a gestão está acontecendo. nem toda organização possui, mas tem entidades que fazem isso, às vezes até em parceria. Então, uma coisa para falar, será que não dá, vale a pena, talvez seja uma informação importante, porque cria uma justificativa para algum tipo de mudança, é pesquisa de clima. E, normalmente, as pesquisas de clima tentam identificar três dimensões, porque eles vão acabar pegando os aspectos que vão impactar na entrega do trabalho. a questão... Vou começar de baixo para cima. Se ele gosta das pessoas com quem trabalha, normalmente as pessoas dizem que sim. Se eles têm orgulho daquilo que eles fazem ou da organização onde eles estão, eles também falam que sim. E se eles confiam nas pessoas para quem eles trabalham. Uma nota de rodapé. Mesmo as melhores empresas para se trabalhar pontuam mal nessa primeira, porque é onde a gente fala de justiça no processo de promoção, a gente fala em respeito para a diversidade, a gente fala em apoio para o desenvolvimento profissional, Então, quando a gente vê aquelas dez melhores empresas para trabalhar, fica tranquilo. Eles não são 100%. Mas é que, comparado ao resto, eles estão os top 10. E aqui é uma outra coisa interessante. Às vezes, as pessoas têm muito orgulho daquela área, porque veem importância e propósito, gostam das pessoas, mas não têm essa energia para fazer a mudança, porque, às vezes, não confiam em que o processo vai continuar. Estou tentando trazer essa dimensão para falar que a mudança se começa com pequenos grupos e com essa capacidade de aglutinar outras pessoas para o processo, ainda que a gestão nem sempre esteja tão engajada ou alinhada. É só ela não fazer força contra que você também consegue implementar mudanças. Sabia? Vai depender do que você vai querer fazer. Calma. Calma. Tá. Calma. Tem uma última coisa. Eu trouxe só um slide para fazer esse fechamento do ponto de vista de estar... Esse monte de coisa que a gente falou, ele é mais sutil, ele não é tão concreto quanto falar vou ter que mudar essa mesa daquele lugar, mas, então, ele está presente em todas as minhas interações. É quase como eu ter que ajustar o meu olhar. A minha pauta de olhar tem que ser diferente. E em gestão de pessoas, especificamente, nós temos esse... Eu chamo isso de... É quase como um raio-x ou um zoom out dos processos que são importantes em gestão de pessoas. É um grande ciclo. E isso depende do tipo de organização. Só é a forma como essas coisas acontecem na área pública que fica diferente. A identificação de como vai ser feito o processo de seleção, então, é onde começa. Qual é o tipo de edital que vai ser feito? A gente vai pensar num probatório que de verdade possa avaliar perfil e comportamento em vez de aceitar só o cara que entrou porque ele é concurseiro e depois ele não tem perfil para a área de saúde. Mas você acabou de matar. Então, ah, mas não dá para mudar. Eu falo, qual é a lei? Eu sempre começo assim. Qual é a lei que impede que no próximo edital a gente faça uma coisa um pouquinho melhor calibrando já aquilo que eu estou sabendo porque isso vai impactar lá na frente. E aí vou ter um cara que às vezes é pós-doutor e está superfrustrado e está tratando mal o cara na ponta. Aí a resposta é um silêncio mesmo. A segunda coisa. A hora que ele entrou, se o processo de seleção contém o probatório, existe, portanto, algum grau de gestão de desempenho onde você pode inclusive falar que está desalinhado daquilo que a gente espera, você demite porque ele ainda não foi efetivado. Levanta a mão quem é que conhece alguém que já fez isso, que é fazer valer a lei. Eu não estou falando para criar nada diferente, estou falando que existe mecanismo, mas por alguma razão, no modelo mental vigente, dentro da área pública do Estado e ainda só em São Paulo, as pessoas parecem que têm medo de executar aquilo que têm direito. Aí o que eu escuto? Vocês já devem ter escutado. é ruim com ele, mas é pior sem ele. E eu que estou pagando. Então, quando a gente começa a falar qual é a responsabilidade que você tem como gestor de uma área, ou gestor de uma equipe, para garantir que quem está fazendo também a gestão de contratação, por exemplo, consiga de verdade te ajudar a entregar recursos que é necessário. Você vai ter que fazer gestão, de verdade. e aí essas dimensões, o modelo mental, os símbolos, se tem ou não status, eles vão reclamar que falta gente e falta dinheiro, é sempre assim, falta gente e falta dinheiro, mas ninguém fala do perfil. Então, vamos voltar. Isso aqui é um sistema de gestão estratégica de pessoas. Começa no processo de seleção. Se elecionou errado, você vai ter um puta trabalho para tirar esse cara. E se você não fizer na hora que está a janela aberta, que é o período do probatório, aí vai dar muito mais trabalho. Isso pressupõe também que exista gestão de desempenho de algum tipo, acompanhamento ou a identificação daquilo que deveria ser entregue, com feedback. Aí já começamos a perder as pessoas também. Que gestor que vai dar feedback? Você está louca? Que é onde a gente pode, com a área de recursos humanos, qualificar as pessoas. Isso também requer um modelo mental alterado. Olha, estar à frente de alguém dentro da área pública significa que você está a serviço. O nome seu é servidor público por uma razão. O modelo mental tem que ajudar ainda mesmo ali. Então, como é que a gente consegue garantir um processo mais integrado entre o tipo de conhecimento que essa pessoa tem e o tipo de habilidade ou de perfil melhor? Numa empresa, uma das saídas do processo de gestão de desempenho é a estratégia de remuneração. Aqui não vou entrar na discussão, senão a gente vai ter uma estratégia de remuneração, se pode ou não ter algum tipo de pagamento variável. Nós temos visto experiências bem-sucedidas em outros estados de um tipo de regime de contrato de gestão para entrega de resultados, mesmo na área pública. O quê? O Rio de Janeiro está fazendo isso, Minas tem feito isso. Eu tenho visto essa discussão em níveis de secretaria. Faz, mas a questão é como faz. É só para dizer se ele é feito de verdade, por mérito, ou se ele vira também, já por causa do modelo mental da zona de conforto, ele vira um acochê. Aí não ajuda. E aí se perde uma oportunidade de fazer um salto de verdade, de mudança, porque a gente fala que é só diferente o nome. Entendi. Mas você não vai me encher o salto. Não, não vai. Então, está aqui de novo uma chamada de... O que a gente pode fazer de fato, já que existe a ferramenta... A briga grande, maior que vocês vão ter não é pela lei, é pelo modelo mental. Essa é a grande dificuldade. A saída dali seria tanto capacitação quanto carreira. Tem certas dimensões na área pública que se precisaria de uma revisão de lei. Mas aquilo que não tem a necessidade de alteração de lei, dá para fazer um monte. É uma questão muito mais de estar preparado fisicamente para poder lidar com a briga e estar afim. Buscar a informação e buscar ajuda é exatamente para você não fazer sozinho. Posso te falar que não faça sozinho. Não tenta fazer sozinho porque você vai morrer de desgosto. Você tem que juntar uma massa crítica que te sirva de apoio, inclusive emocional. Porque, na hora que fica difícil, eu tenho que ter para quem buscar apoio também para fazer mudança. E, nesse sentido, tem um monte de iniciativas que vão na mesma linha. eu vou abrir para o Tiago e deixar, assim, para a gente bater um papo a mais. Está bem? Você não quer vir aqui? Está bem. Obrigada.